Sou um doce, muito doce, eu sou um ursinho Gummy, como a de mexer, sou eu um ursinho Gummy. Sempre a sorrir e a divertir, sou um ursinho Gummy, olhou! Gummy 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 There GAMI, 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 GAMI there Bem-vindos a GAMI FESTA TODOS A GAMI FESTA CHUNDOS A GAMI FESTA, FESTA POP Bem-vindos a GAMI FESTA TODOS A GAMI FESTA CHUNDOS A GAMI FESTA, FESTA POP Eu sou o ursinho GAMI Sou eu ursinho GAMI Eu sou um docinho, muito doce Eu sou o ursinho GAMI Toma de mexer Sou eu ursinho GAMI Vem pra sorrir e a divertir Sou eu ursinho GAMI OLEU Três peixinhos tosse Três peixinhos tosse GAMI, 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 GAMI GAMI, 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 GAMI Bem-vindos a GAMI FESTA A GAMI FESTA TODOS A GAMI FESTA CHUNDOS A GAMI FESTA, FESTA POP Bem-vindos a GAMI FESTA TODOS A GAMI FESTA CHUNDOS A GAMI FESTA, FESTA POP GAMI, 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 GAMI Eu sou ursinho GAMI Sou eu ursinho GAMI Eu sou um docinho, muito doce Eu sou ursinho GAMI Toma de mexer Sou eu ursinho GAMI Sempre a sorrir e a divertir Sou um ursinho GAMI Eu sou ursinho GAMI Sou eu ursinho GAMI Eu sou um docinho, muito doce Sou ursinho GAMI Eu sou ursinho GAMI Eu sou ursinho GAMI Eu sou ursinho GAMI Eu sou ursinho GAMI Oléo